O nosso querido Rodolfo do BBB21 causa polêmica no Faustão, mas é abraçado por Fátima Bernardes. Tá certo, né, gente? Depois que a galera sai do Big Brother, cumpre aquela agenda, né? Rodolfo não foi diferente. Ele teve muitas coisas ruins, né? Teve acusação de ser homofóbico, de falar coisas racistas no programa, né? Mas, claro, saindo de lá, ele foi cumprir a agenda, né? Ana Maria Braga, falar com, né, no Multishow, etc. Caiu no Faustão e na Fátima Bernardes. Mas aí, quando ele chegou lá no Faustão, ele, né, começou a falar a respeito das coisas que ele tinha e tal, e que ele gostava, e disse que sempre sonhou em estar no Domingão do Faustão, e falou do passado, e falou, inclusive, que queria voltar com a dupla dele. A dupla antiga com quem ele cantava, que era o Israel. Aí, gente, não deu outra. O Faustão ligou o modo sincerão dele e mandou isso. Melhor você vir logo, porque tá acabado. Pega a senha rápido. Aí, muitos acharam o cara de pau do Rodolfo pedir ao vivo, e outros internautas acharam que o Faustão foi grosso na resposta, e foi um fora desnecessário. Já na Fátima Bernardes, né, na última terça-feira, ela realmente abraçou o Rodolfo. Claro, dando um monte de livros antirracistas pra ele ler, né, pra ele se ocultuar. E também falou várias coisas, também falou a respeito do que aconteceu lá no programa do Faustão. E ela disse, claro, que se o Rodolfo voltasse com o Israel, né, ela convidaria os dois de um boa pra cantar lá no programa dela, que ela faria questão. Então, o Rodolfo é mais um dos cancelados do, né, do BBB21, que a gente achou que era uma coisa, chegou lá e se mostrou outra, que, né, os participantes desse ano parecem que estão, assim, mostrando seus piores lados. Rodolfo não foi diferente. Acontece que, apesar disso, a música dele, Baton Cereja, gente, debutou lá e tá no Training Topics do Spotify, né, debutando lá no Chart do Brasil, junto com Anitta e Marília Mendonça. Olha que loucura! Cancelado, mas ao mesmo tempo, né, colocado pra cima. Vamos entender o nosso povo. Agora, eu acho, sinceramente, que eu li um comentário na rede social da Suzy Brasil, né, que eu adoro Suzy, aliás, um beijo pra você, que Suzy falou assim, não é legal o Rodolfo se vestir dessa vestimenta de homem do interior pra poder manifestar preconceitos, pra poder ser racista, pra poder ser homofóbico, porque é muito fácil você dizer assim, Ah, eu tenho essa opinião porque eu sou do interior, eu ajo assim porque eu sou do interior, ah, eu penso dessa maneira e trato o outro de um jeito, porque eu fui educado desse jeito. Não é legal. Hoje em dia tem informação, hoje em dia tem internet, hoje em dia a gente se comunica com as pessoas, então, assim, não existe uma justificativa pra gente ter comportamentos que firam o outro, entendeu? Então, assim, esse post da Suzy, palmas pra ela. Eu concordo plenamente e tô reproduzindo aqui, tá legal? E você? O que você acha? Concorda, discorda, né? Porque o Rodolfo, na verdade, é um cara bonitão, vamos falar a verdade. Quem não quer? Mas e o comportamento? E a personalidade, né? Que fica dentro, engessada, numa coisa do passado, e se fica preconceituoso? É ruim isso, né? Deixa seu comentário aqui pra gente saber o que você acha. Lembrando que a nossa colunista Paulinha tem sempre aquela live lá no Instagram pra falar a respeito do Big Brother, né? E assistir com você, dar opinião, etc. Deixo você agora com um quadradinho e bolinha em mais um vídeo pra gente seguir juntos aqui com mais conteúdo do PopZoneTV. Um grande abraço, vejo sempre você por aqui, seja bem-vindo, tchau, tchau!